Quanto Tempo Sua atitude me fez compreender Que não tem outra igual a você Que apesar do errado ser eu Você volta para os braços meus Se desculpando e querendo ficar Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você É você quem começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se eu perder você Morrerei de saudade Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você É você quem começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se eu perder você Morrerei de saudade Pode ser Música 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 Legenda Adriana Zanotto